Bem-vindos ao programa Vida Além da Vida. Bem-vindos ao programa Vida, novamente juntos e hoje nós estamos com a cirurgiã plástica Ana Paula Polato. Ana Paula é espírita também e nós vamos conversar com ela sobre a saúde do corpo e da mente. Olá Ana Paula, seja bem-vinda. Olá, bem-vinda. Muito obrigada, obrigada pelo convite. Ana Paula, qual a relação entre a doença e as nossas emoções? A doença nada mais é do que reflexo das nossas emoções e dos nossos pensamentos. Emano nos diz, através do livro Leções do Amor, de Chico Xavier, que a mente é mais capaz de produzir doenças do que todos os vírus e bactérias conhecidos no planeta atualmente. Então é verdade que o corpo como instrumento pode ser reflexo do próprio espírito? Sem dúvida. O nosso espírito, nossos pensamentos, nós pensamos, temos cerca de 10 mil pensamentos por dia. E o nosso pensamento, ele gera energia. Essa energia gerada pelo nosso próprio pensamento, ela vai ser enviada, ela vai ser liberada pelo nosso corpo, né, para o espaço, para o universo. E nós vamos receber muito dessa energia que nós enviamos, energia semelhante dessa que nós enviamos, por isso que nós falamos que nós recebemos aquilo que enviamos para o universo. E essa energia, ela vai ser captada diretamente pelo nosso perispírito, né, através do nosso corpo espiritual, que é o nosso perispírito, através do centro de força. E ela pode ocasionar doenças, né, se for uma energia negativa. Que vão se refletir no corpo físico. Exato. Então, porque elas são absorvidas diretamente pelo nosso corpo físico e podem ocasionar. Então, as doenças podem ocasionar sintomas inicialmente, podem ocasionar as doenças se perpetuadas, né, se continuar. E é isso que é cuidar do corpo e do espírito? Então, quando a gente fala em cuidar do corpo e do espírito, a primeira coisa que a gente tem que entender é que um reflete no outro. Então, para ficar didaticamente fácil, pensar que nós somos divididos em três. Espírito, corpo físico, né, que é o que termina, né, o que morre. E o corpo espiritual, que é o nosso perispírito, que é imortal tanto quanto o nosso espírito. Mas isso pensar didaticamente, porque na prática isso é indivisível. Então, um afeta diretamente o outro e a gente não pode pensar que um não afeta o outro. A gente não pode fazer essa divisão na prática porque isso não existe, né. Então, a gente está sempre emitindo energia, recebendo energia, essa energia sendo absorvida pelo nosso corpo através do perispírito e agindo tanto no corpo quanto no espírito, mas no corpo através da forma de sintomas e doenças. E a gente não tem muita noção, né, do quanto que a gente pode prejudicar ou auxiliar, né, nas nossas doenças. A mente ajuda que a gente cure as nossas doenças? Sem dúvida. A mente pode tanto provocar quanto sanar doenças. Então, pensamentos bons, pensamentos de boa qualidade, pensamentos positivos, eles podem ajudar na cura, no tratamento das doenças, sem dúvida. E até na não manutenção daquela condição que está gerando, que está levando a essa doença. E uma pergunta que sempre a gente gostaria de fazer para quem é da área, né. As doenças, qual o papel delas na nossa vida, já que você é espírita? Como é que nós podemos explicar o papel dessas doenças para nós? Então, à luz da doutrina espírita, a gente nunca pode encarar a doença, a gente não deve encarar a doença como um ato punitivo de Deus. Então, a doença, na verdade, ela advém da nossa plantio. Então, ela é a nossa colheita. Nós temos sempre que lembrar que nós somos regidos pela lei da causa e efeito. Então, a doença que nós estamos colhendo, ela é fruto do nosso plantio. As doenças, elas devem ter um caráter de ensinamento, de aprendizado, uma oportunidade do espírito se refazer, se aprender aquilo que precisa ser aprendido. Como se fosse um meio de nos chamar a atenção. Exato. Muitas vezes a doença do corpo é o remédio do espírito. Então, a gente tem que olhar a doença sob esse enfoque. E não como simplesmente um ato punitivo que Deus nos enviou para que nós tenhamos um sofrimento que precisamos sofrer. Não, nós não precisamos sofrer. Nós criamos o sofrimento. Então, esse sofrimento nós estamos colhendo. Então, se nós mantivermos nossa moral elevada, nosso esforço em sempre nos aprimorarmos, termos bons pensamentos, boas atitudes, porque nós somos responsáveis por eles. Sempre seremos. Por nossos pensamentos, por nossas atitudes, por nossas emoções. Então, é isso que nós vamos plantar e é isso que nós vamos colher. Seja em forma de doença, seja em forma de vibração negativa ao nosso redor. E como nós podemos equilibrar essas forças vitais para a gente viver melhor? Então, o equilíbrio, ele se faz através do controle do pensamento. Então, do tipo, da qualidade de pensamento que nós estamos emitindo. Então, pensar em nós como fontes geradoras de energia diariamente, constantemente. Então, que tipo de energia nós geramos? A energia, ela é consoante à qualidade ao tipo do nosso pensamento. Se nós temos pensamentos ruins, nós vamos gerar energia ruim. Se esses pensamentos são bons, são fraternos, são caridosos, eles vão gerar boa energia e essa energia, ela vai nos atingir diretamente. Seja diretamente, seja indiretamente, porque ela vai atrair o mesmo tipo de energia para nós. E essa energia, ela nos atinge como? Atinge através da nossa absorção do perispírito pelos centros de força. Então, por exemplo, nós temos o centro de força relacionado à fala. Então, uma pessoa que é maledicente, que só sabe falar mal dos outros, que calunia, que faz a chamada fofoca. Então, ela pode, ela vai estar gerando essa energia negativa relacionada ao aparelho, para esse centro de força. Que vai refletir no aparelho. dela, que pode ser desde uma simples rouquidão, né? Até se isso perpetuado, se isso mantido e se para ela isso for necessário, ela pode desenvolver um câncer do aparelho fanador, por exemplo. Doutora Ana Paula, por exemplo, nós podemos considerar que as doenças, quando elas chegam, elas são uma espécie de aviso para a gente tomar conta desses centros? Sem dúvida, sem dúvida. Então, na verdade, toda doença, todo sintoma, né? Então, se o corpo fala, a gente tem obrigação de ouvir. A gente tem obrigação de ouvir, de interpretar e de entender o que está acontecendo. Porque se aquela situação, aquele comportamento for mantido, for perpetuado, aí sim nós podemos ter uma instalação de uma doença mais séria, uma doença de mais difícil tratamento. Hoje em dia, na verdade, há tempos, na medicina tradicional, ela acaba visando o tratamento do sintoma. E isso é muito equivocado. Porque tem uma dor de cabeça, remédio para dor de cabeça. Vai tratar a dor de cabeça, mas qual é a causa dessa dor de cabeça? Então, quantos pacientes não procuram, o médico não procuram um pronto-socorro com dor de cabeça? Com exame físico, totalmente normal. Exame normal, exames laboratoriais, ressonância e tudo mais que nós temos hoje em dia, normais. Então, está-se estudando o espírito desse indivíduo? Será que ele não pode ter, por exemplo, uma obsessão associada? Então, essa questão de procurar não dividir o indivisível, para que a gente possa ter uma medicina mais abrangente. Talvez nesse ponto, a gente até consiga ter um conceito diferente do que seja saúde, né? O que é saúde? Exato. Então, saúde não é simplesmente a ausência de doença. Isso já é uma coisa que já está até bem estabelecida, até pela própria Organização Mundial de Saúde. A saúde, ela é o completo bem-estar físico, psíquico, social e espiritual. Então, na verdade, é a conjunção de tudo funcionando em harmonia. E dentro dessa harmonia, a gente vai estar no estado que nós denominamos saúde. E você considera que o Espiritismo auxilia nessa nossa descoberta, nesse nosso conhecimento? Sem dúvida. Eu acho que o Espiritismo, ele nos abre para essa questão de nós funcionarmos em todos os aspectos, né? Então, da harmonia entre corpo e espírito, que deve ser considerada, além do Espiritismo nos explicar as causas das doenças, a doença como alavanca, como possibilidade de conhecimento, de autoconhecimento, de parar para avaliar se as coisas estão indo no caminho que deveriam ir, né? Então, a doença do corpo físico, ela acaba sendo um desgaste natural de um instrumento físico. Mas e por que que ela ocorreu e o que que ela está refletindo no nosso espírito e o que que ela quer nos ensinar? Que recado ela está dando, né? Exato. O que que ela quer nos ensinar, o que que nós temos que aprender e evoluir e caminhar a partir disso? E no caso das epidemias, a gente sempre observa que elas começam geralmente nas classes mais pobres, né? Mais necessitadas. Por que que isso acontece? É um problema de saúde pública? A gente pode enfocar por esse lado, então, assim, pensar que sim, muitas epidemias, elas advêm da falta de higiene e saneamento básico, né? E isso, infelizmente, está mais presente entre as classes mais simples, né? E, na verdade, a gente tem que pensar, nós já temos a condição de controle de higiene, de saneamento básico, vamos falar disso. Nós já temos essa tecnologia, a gente já é dono dessa tecnologia. E por que que a gente não usa com todo mundo? Então, isso é uma falta de caridade que a gente tem para o próximo, uma questão política, uma questão econômica. A própria sociedade, né? Exato. Então, a própria doença da sociedade entre si, né? Além disso, a gente também tem que ver as grandes epidemias ou desastres naturais. Por exemplo, a questão dos resgates coletivos, né? Que são espíritos que têm necessidade de passar pelas mesmas situações. Sim, sim. Então, eles são atraídos para estar no mesmo lugar e juntos passarem por essas situações. Vida Além da Vida volta já! O programa Vida Além da Vida tem o apoio cultural da Livraria Espírita União. Adquira estas e outras importantes obras na Livraria Espírita União. Sempre as melhores publicações espíritas do país. Livros de todas as editoras espíritas. Descontos especiais para centros espíritas, associações, livrarias e clubes de livros. Livraria Espírita União. Avenida Rangel Pestana, 233, ao lado da Estação C do metrô. Voltamos com Vida Além da Vida. E hoje também existem tantas pesquisas científicas. Acho que nunca houve tanta pesquisa científica na área de saúde, né? Por que que aparecem sempre novas doenças? Então, as doenças somos nós que ocasionamos, né? Então, na verdade, com o nosso plantio... Nós estamos colhendo aí novas doenças. Então, mais junto com as novas doenças que aparecem, que nós mesmos ocasionamos, vem essa questão da capacidade, né? Então, do progresso, do progresso intelectual, da... A humanidade está sempre em movimento. Então, se tivéssemos a cura para tudo, resolução para tudo, estaríamos estagnados. E a gente sabe que nós não vivemos para estar estagnados. Nós temos que estar em movimento, em progresso. Isso está na lei do progresso, né? Que é um progresso constante, uma caminhada constante. Então, a própria progressão intelectual, né? Que vem antes da progressão moral, mas ela traz consigo a evolução moral também. Dentro dessa caminhada, você considera que a prevenção seria um grande caminho para termos menos doenças? Sem dúvida. E que prevenção é essa, né? Então, na verdade, a prevenção, ela é o futuro da medicina. Mas esse futuro, eu acho que no nosso nível de evolução, ainda é pouco tangível. Porque nós trabalhamos hoje, no nosso nível de evolução, com aquilo que está nos incomodando. Então, a doença dói, a gente vai atrás do tratamento, a gente vai atrás da cura. Aquilo que não aconteceu ainda, ela não está nos incomodando. Então, a prevenção é isso. É você trabalhar em cima de alguma coisa que não aconteceu, para que ela não aconteça. E ainda existe pouco dessa cultura, né? Existe pouco. Então, é uma questão de cultura, inclusive. A gente, por exemplo, tem a questão do protetor solar, que é uma questão super simples, né? O protetor solar, hoje em dia, ele está acessível a grande maioria. O câncer de pele é o câncer mais comum em todas as raças. E nós não usamos o protetor solar. Ele é prevenção de câncer de pele, né? Então, e a gente não usa. Se nós que somos mulheres não usamos, imagina os homens. Imagina os mais simples. Então, assim, e é uma questão que já existe. Já existe, então, uma prevenção para uma coisa que mata todos os anos. Ok. E além da prevenção, você acha que nós estamos predestinados a ter certas doenças? Como que você analisa isso? Então, sim. Nós temos algumas doenças que estão predestinadas através da nossa... Novamente, da questão da lei da causa e efeito, que nos rege. Do nosso balanço. Exato. Então, algumas doenças, algumas questões marcam o nosso perispírito. E o nosso perispírito, ele, por ser imortal, ele se mantém, ele traz a bagagem das nossas outras vidas. E o perispírito é que serve como molde para o nosso corpo físico. Então, o perispírito lesado, com algumas lesões, algumas alterações, ele vai servir, ele vai moldar um corpo físico com predisposição a determinadas doenças, que vão servir para a evolução do espírito, né? Então, que vão servir como efeito, como colheita da pré-evolução, para a caminhada desse espírito que teve como benefício da encarnação. A gente fala passar régua, né? Exato. Nas receitas e nas vindas, né? E a gente vê hoje também as doenças, muito mais as doenças de depressão, ansiedade, pânico, uma verdadeira febre na humanidade, né? Você acha que essas serão as doenças do futuro, se nós utilizarmos a prevenção, esse cuidado? Então, o futuro já chegou, né? Então, a depressão hoje já é considerada o mal do século, né? Eu acho que durante muitos e muitos anos, a medicina, ela se focou no tratamento do corpo físico, né? E deixou de lado o tratamento da mente e do espírito, né? Principalmente desse último, do espírito. E a doença depressiva, junto às suas primas, que é a ansiedade, o pânico, que vem, na verdade, junto com a depressão, ela tem uma causa física, sim, mas ela não tem só uma causa física. Então, o que se fazia, o que se estava fazendo, era tratar apenas a parte física, esquecendo da parte espiritual, muitas vezes até da parte psicológica, emocional. E isso acreditou um aumento. Além disso, nós temos a questão da própria sociedade como um todo. Então, uma sociedade que hoje não tem mais o contato, a amizade, o olho no olho, aquelas questões de núcleos familiares, núcleos de amigos, núcleos religiosos, isso está se dissolvendo e as pessoas estão se sentindo cada vez mais solitárias, né? Então, realmente, precisa se trabalhar em relação a isso, em relação a saber que o espírito, ele não foi feito para viver sozinho, né? Ele precisa viver em comunidade, né? Então, para que a gente consiga juntos essa nossa caminhada. É verdade. E como é que você vê a cura do corpo e da mente segundo o Espiritismo? Então, a gente pensa num tratamento... Integral. Integral. Então, sempre usando o corpo, tratando o espírito, o espírito auxiliando o corpo, ou seja, sempre junto. Harmonia. Harmonia disso, de ambos, para que a gente possa tratar, ter uma cura. Então, na verdade, o Espiritismo, ele ajuda o Espiritismo em termos de cura, de tratamento espiritual, que a gente hoje sabe que está mais acessível, que existe um pouco mais, mas não exclui o tratamento do corpo também, né? Então, a gente sabe que essas coisas têm que caminhar juntas. Você acha que a medicina está caminhando para isso? Como é que você vê esse paradigma? Eu acho que hoje existem mais médicos que tentam tratar o paciente, ver o paciente como um todo, né? Que tentam não olhar só a parte física do paciente, entender muitas vezes o paciente, e eu como cirurgiã, às vezes vai tratar o físico do paciente. Não, a gente tem que saber, será que o paciente está num momento emocional bom para ser operado? Será que ele precisa disso para melhorar a parte espiritual dele também? Ou será que vai ser uma intervenção só ali no físico? Então, realmente, essa visão que os médicos hoje em dia têm... Você acha que isso está mudando? Eu acho que sim. Eu acho que isso tem aumentado, acho que tem melhorado, e acredito e espero que isso caminhe cada vez mais. E falando em depressão, em ansiedade, você que é cirurgiã plástica, como que a gente pode relacionar essa especialidade médica com essas doenças emocionais? Hoje em dia, no consultório, nós vemos cada vez mais pessoas que buscam a cirurgia plástica como uma saída para problemas emocionais, para problemas psicológicos. Isso tem o seu valor, mas também tem o seu equívoco. Esse equívoco, ele está baseado principalmente quando a gente pensa em excesso, né? Então, tudo em excesso acaba sendo ruim, né? Mas, se a intervenção da cirurgia plástica pode trazer uma melhora de autoestima para aquele paciente, então, uma melhora no amor próprio, o paciente consegue se ver melhor, ele pode sim ser um candidato a uma cirurgia plástica que vai ajudá-lo tanto fisicamente, quanto refletir na sua saúde mental e, consequentemente, no seu espírito, certo? Mas, isso tem que ser muito bem avaliado e, algumas vezes, o paciente, ele não quer uma avaliação, ele quer uma resposta rápida. Então, a gente recebe alguns pacientes que, esteticamente, estão muito bem, na verdade, né? Não tem uma indicação clara cirúrgica, mas o paciente quer algo melhor, porque ele não está tentando preencher um vazio que, muitas vezes, a cirurgia plástica não vai conseguir preencher. E, isso, a gente só consegue, realmente, com a experiência, com o dia a dia, dentro do trabalho da cirurgia plástica estética. Porque, você, diagnosticar o que tem por trás da solicitação daquele paciente, em uma conversa de consultório, às vezes, é bastante deficiente. E, isso, o que tem por trás daquela solicitação, que o paciente não te exteriorizou, muitas vezes, ele vai te cobrar no pós-operatório. Olha, que interessante. É porque não preencheu o que ele buscava. Eu acho que, na minha especialidade, é uma das nossas maiores dificuldades. Então, às vezes, o paciente, ele exterioriza, externa isso, e, às vezes, não. Às vezes, a gente tem um paciente que busca a cirurgia plástica porque brigou com o marido. E, se a cirurgia plástica não trouxer o marido de volta, muitas vezes, não traz, né? Na grande maioria, visto que não é pra isso. Então, a gente precisa ter... Então, pra isso, o médico, ele precisa ver, ele precisa tratar esse paciente mais do que um corpo físico. Ele precisa saber em que contexto esse paciente está inserido. Porque, senão, o tratamento dele vai ser... Porque daquele incômodo, daquela exigência. Então, a gente, senão, o tratamento dele vai ser incompleto. Você acha que, na medicina, as outras áreas... Você já falou que a medicina está modificando o seu paradigma de alguma forma. Você acha que nós vamos chegar a um ponto de o médico compreender essa parte integral do ser, espírito e matéria? Bom, eu, como espírita e como médica, eu espero mesmo que sim, né? Eu acho que sim, a gente tem uma dificuldade. E essa dificuldade maior é porque as pessoas são imediatistas. O ser humano, ele é imediatista. Ele quer uma resolução rápida. Pra ontem. Pro que está incomodando, ontem, né? E, muitas vezes, esse tratamento maior, mais amplo, ele não consegue... Não tem essa visão, esse resultado tão rápido, né? Então, aí que se foca, às vezes, no sintoma e não se foca na doença, por exemplo. Então, por isso que o médico tem que começar a tratar com mais amplitude, mas o paciente tem que se permitir ser tratado com mais amplitude também. E também pela própria relação médico-paciente que nós temos hoje, né? Que é tudo muito rápido. O médico também tem os seus problemas, os seus agendamentos, os convênios que pagam menos. É, começa a querer ganhar por número e não por qualidade de atendimento, né? Assim, não é... Também não vamos dizer que o médico é responsável por não ver esse lado, né? É porque a própria situação está levando a isso, né? Exato. Até a própria especialização da especialização leva a isso, né? Então, você acaba tendo que ir no médico de tímpano, ao invés de ir no otorrino ou no médico da cabeça toda, não. Então, a especialização da especialização é, eu só cuido dessa parte. Não, então, não. Você está cuidando de um ser humano, de um corpo físico, de um espírito, de um perispírito, né? Então, realmente, se você não tiver a visão do todo... Onde tudo está interligado, né? Exato, se você não tiver a visão do todo, o seu tratamento sempre vai ser parcial. E as pesquisas hoje estão tendendo para partes ou para o todo? Então, eu acho que a medicina passou dessa parte da parte. Eu acho que hoje ela tende a ver um pouquinho mais o todo. Eu acho que isso é muito bom. Maravilha. Com certeza. E você, como médica e espírita, o que o espiritismo te possibilitou na prática da sua profissão? Eu acho que a visão do todo, que é muito importante, e a visão do corpo físico como um instrumento que é débil, né? Que debilita e que acaba e que finda e que não por isso a vida termina. Então, infelizmente, a última batalha o médico sempre perde. E isso, para quem faz medicina, é muito difícil. É muito difícil você passar desse ponto, né? Muito difícil você entender que, como cuidador daquele corpo físico, que ele tem um fim. Seu limite, né? Exato. Acho que é a grande prova da área de medicina essa, lidar com esse limite. Com essa limitação, exato, que não depende de você. Obrigada. Agradeço. Obrigada.